E aí pessoal beleza março bom canal março bom tá tô com esse bebê aqui que acabou de chegar hoje aí né dia 3 de 11 de 2020 tá bom pessoal essa bebê veio aí do Ribeirão Bonito São Paulo tá é da Isabel Cristina tá a máquina tava na versão errada né tá na versão errada né que a versão mascarada aí 3302 da China e não tava em português tá a gente vai desligar aqui a máquina e vamos ligar a máquina aqui de novo demonstrando aí para vocês tá que agora tá na versão correta 30126 3301 3 de 2010 totalmente em português f1 para continuar passou de memorizar nível da bateria tá menu principal tá totalmente em português agora tá a gente vai fazer o mais os testes finais aí para já poder finalizar e a máquina já tá pronta para ser enviada de volta tá então essa SBB tá que a Isabel Cristina mandou para gente e ela me mandou aqui tá bom é uma seca sem deixa eu virar a máquina né que a gente teve que desmontar a máquina para todos relembrando a todos tá é que eu não faço conserto em equipamentos por quê porque nós não temos peça aqui no Brasil só que ela falou que a máquina tá funcionando aí parou de funcionar tal né e eu falei para ela olha não te prometo nada vou dar uma olhada aí para você né para ver o que que é o que que tá acontecer com a marca não tem comunicação tá não tem comunicação com a linha K nada então eu só vou dar uma olhada para ver se não tem alguma coisa estranho única coisa que eu já achei um pouco de estranho é que esse relé aqui tá completamente mal soldado né aqui os terminal da frente do relé tá bem grande né então tá para fora e aqui do outro lado aqui ó termina não tem terminal para fora então não sei se esse relé aqui ele tá exatamente aí é bom aqui a gente vai dar uma verificada nesse relé aqui para ver tá mas aquilo que eu falei para ela eu não não conserto equipamento porque nós não temos peças aqui no Brasil a única coisa que a gente pode fazer o que dá uma verificada dá uma olhada nessa forma coisa assim que for simples só da trincada só da fria beleza e agora precisou de trocar algum componente aí sem condições tá então esse bebê aqui tá atualizado tá tudo ok tudo belezinha agora a gente vai cair para cima aqui da da CK100 beleza pessoal então é isso daí obrigado a todos que sempre tá acompanhando o canal queria agradecer todo mundo aí pela todos os inscritos do canal nós estamos chegando chegamos à margem de 14.800 inscritos queria agradecer a todos aí né falta pouco para chegar em 15 mil inscritos aí beleza bom obrigado aí para Isabel Cristina pela confiança e mandando equipamento aí para gente poder fazer o serviço aí para ela aí tá bom então tá aqui tá pronta a máquina pronto para ser enviada de novo vamos dar uma verificada aqui na da CK100 e ver aqui que o que que pode estar acontecendo aqui com a máquina aqui beleza um abraço para todo mundo canal março bom se você não é inscrito no canal se inscreva dá o likezinho dá um joinha badala o sinozinho para você receber aí é notificações de vídeos novos aí quando tiver vídeo novo beleza obrigado a todo mundo um abraço até o próximo vídeo e aí e aí e aí e aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto